É, meus amigos, eu não sei se ninguém fez isso até o momento, eu não sei se alguém irá fazer, mas nós tentaremos ser o primeiro. Não garanto, mas eu prometo pra vocês que eu vou dar o meu máximo pra isso, né? E vocês podem ver aqui, ó, ó, olha o meu cantinho, ó quem tá ali no cantinho! Ih, rapaz, é eu! Bom, você deve estar se perguntando por que que eu tô nessa conta, né? No caso, vocês não estão conseguindo ver mais o nome dessa conta aqui, ó. Eu vou mandar aqui, ó, o brabo. Oi, meu nome é Eris, João de Neve. Oi, aqui, ó, João de Neve, sou eu mesmo. Ó, a nova lenda que está surgindo, porque basicamente lançou uma fruta nova, no caso, a Blizzard, né, mano? É, tirando a Dog, né, que vocês sabem que ela não é uma Loguia, mas ela se tornou uma Loguia por causa do Hakkid. Tipo, eu não sei se ela pode ser considerada uma Loguia, tipo, fora do Blocks Fruits, né? Se no One Piece ela pode ser considerada uma Loguia, porque todo mundo sabe que o Katakuri, pelo fato do Hakkida, a observação dele ser tão avançado, ele consegue meio que a Dog vira uma Loguia, né? Porque ele meio que transforma o corpo. Eu acho que é isso, né? Porque eu até hoje não vi a luta. Quando eu chegar lá eu vou assistir, daí eu vou tirar minhas definições. Mas até lá, mano, até agora eu não assisti, né? Então eu não sei se dá pra ser considerado, mas... É que eu esqueço que eu tô na conta errada, né? Mas se a gente for aqui, ó, na loja, e eu mostrar pra vocês a Blizzard, né, que é a nova fruta, ela é a elemental mais cara, né? As duas mais caras são duas Zoan, né? Daí depois aqui vem três, quatro natural. Aí vem a elemental, né? Que no caso elemental seria a Loguia. E natural seria a Paramessia, né? E aqui a gente tem a Blizzard, que tipo, você é a única... É o... Mano... Ah, é porque tem a Dog, né? Mas é a única Loguia mítica do jogo, né? Então eu vou estar dando essa fruta de presente para mim mesmo, né, mano? E a gente vai upar até o 2450, que é o novo level, tá ligado? Então assim, né? A gente vai começar aí devagarinho, mas ó... Cara, nossa, mano, eu vou fazer aquela loucura, mano. Ô meu pai do céu, véi! Hum... Vamos lá, mano. Ó, já cheguei aqui para comprar. Cara, eu não acredito, porque cara, é caro. É caro dois mil e tarará Robux, mas vai valer a pena, ó. Vamos lá. João da Neve, dois mil duzentos e cinquenta, mano. Nossa. Vai lá. Três, dois, um, aí. Quer ver chegando, quer ver chegando, quer ver chegando. Ai, chegou! Ai, ai. Fale com o vendedor. Ó, a gente precisa falar com o vendedor. Pera, ela não vem direto para mim? Pera, deixa eu ver o que está... Ela não vem direto para mim. Bom, mas agora eu finalmente posso vir aqui, ó, falar com o vendedor e eu estou com ela. Com o La Preciose, mano. E ó, já vamos começar daqueles piques boladão, mano. É... E, cara... Ó, a gente tem o primeiro ataque, que é o Snowflake Shuriken. Ah, é o de Shuriken. E, mano, tem vários vídeos aí, várias coisas do update do Natal, só conferir. E, cara, já vamos testar aqui a Shuriken. Vamos ver o dano que a gente dá aqui, ó. Se eu segurar, dá mais dano, ó. Nossa, arranca metade. Nossa! Sai destruindo o mapa tudo! Ó. Vou usar uma habilidade do combate aqui. Mas, ó, mano, dá muito mais dano aqui, ó. Mano, que fruta peluna, mano. E, além de tudo, tá? A gente tem que lembrar que ela é uma Logia. Então, ó, eu não tomo mais dano, tá ligado? Eu posso simplesmente ficar sem querer, mano. É... Tipo, posso só usar o estilo de luta que é agora que eu já, né, consigo ficar de boa. Mas, cara, não é isso que a gente quer, né? E, pera, cadê o... Pera, onde foi parar a defesa? Cadê ele? Mano, eu não sei onde foi parar o outro NPC, não, velho. Cadê? Ai, tá ele escondido. Marvado de tudo. Ó. Nossa, gente... Ó, esse ataque dá muito dano. Daqui a pouco a gente derrota os NPCs, aqui, os bichinhos, só com um, mano. Ó. Ó, com... Velho, esse ataque é destruidor. Descomunal, mano. Muito forte. Cê tá doido? Se eu tivesse com o dobro de XP aqui, mano, eu já tava em outro planeta, já. Já vou pegar a missão aqui, e daí depois a gente já vai começar a ativar o dobro de... É porque eu não gosto de usar o dobro de XP aqui na primeira ilha, tá? Como a primeira ilha, né, é muito fácil, eu não gosto de usar os dobro de XP. Porque já no level 10 a gente já vaza. E, ó, eu não vou ter nem maestria pro voo, né? Porque a gente tem um voo... Nossa. Mano, se eu upar isso tudo, daqui a pouco eu dou um hit aqui neles. Mas o voo a gente só consegue no level 40, que é um voo um pouquinho mais caro. E 40 de maestria, a gente não vai conseguir aqui na primeira ilha. Então eu quero pegar a maestria suficiente pro voo, pra não ficar comprando barco, né? Além de tudo, os barcos, eles são bem lentos. Então, pra gente, é um pouco triste. E, além de... A gente tem que lembrar que tá tendo um evento de candies. Então eu posso pegar os candies pra poder farmar XP. E eu também posso comprar os candies pra poder pegar o trenozão. Tá ligado? Porque, pô, imagina a gente pegar o... 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 O Trenations, né, mano? Seria... Eu... Eu curtiria pegar o trenozão pra poder dar um rolê por aí. Tipo, porque já é um barco bem melhor. Então eu acho que iria valer bastante a pena. Mas aí eu já posso partir pra uma outra ilha. E nessa ilha eu já acho que já vale a pena usar, tipo... O... O dobro de XP. E eu não queria usar nada, tipo... É... De pontos em energia e tal. Mas eu tô vendo que... Ah... Eu vou gastar muita energia. Então eu acho que é bom pelo menos eu gastar um pouquinho aí. Pra poder upar uns levelzinhos. Tipo, mais três também. Aí é muito golpe, né? É... Eu vou esperar pelo menos ir lá pra próxima ilha. Daí lá pelo menos eu já upo um pouquinho de energia. Porque... Ficar com isso sem de energia a gente não vai conseguir nada. E será que a nossa logia já tá funcionando? Ah não! O Mamako é level 14. Ah... Ah... Disfarça! Eu esqueço que o Mamako, ele é tipo um pouquinho mais forte, né? A questão do level dele. Que não é tipo o mesmo level que a gente... A gente vem pra cá na ilha da Jungle bem cedo. Eu acho que é uma das únicas missões onde os NPCs, tipo assim, são mais fortes do que o próprio level da missão, né? Mas eu acho que, tipo, mesmo com a Blizzard, a gente vai conseguir se virar de boa. Vou pelo menos... É... Tipo, quando chegar perto de acabar a missão, aí eu ativo o código de XP. Inclusive tem até um vídeo aí meu sobre os códigos de XP. Ó, eu já vou jogar aqui, ó. Nossa, olha a vida que isso aqui tira. Obviamente que quando eu carrego mais, dá mais dano, né? Se eu, tipo, dar um clique mais simples, ó. Tipo, pegar mais rápido. Vocês vão ver que não vai dar tanto dano assim, ó. É... Você dispara mais rápido, mas o dano não é tão interessante. Então pra gente sempre vai compensar eu acabar segurando. Tipo, tirando que o negócio é devastador. Tipo, olha, três habilidades e eu consegui, né? É... Agora, sim, eu vou começar a upar o soco. Eu vou ter que upar o soco... Ai, eu esqueci do Mamako! Eu vou ter que começar a upar o soco, porque com o soco é onde a gente consegue a nossa energia. Vocês podem ver que eu já tô com 115. Então vai ser dessa maneira, não vai ter outra. O soco vai ser bem importante da gente upar. O primeiro precisa pegar uns mil de energia aí. Mas, se eu não upar a fruta, né? Mano, olha isso aqui, cara. Ó, que fruta linda! Mano, eu tô muito ansioso pra ver como que vai ser aí a nossa... É, né? A nossa... Até o level 700. Será que a gente vai conseguir já ter desbloqueado ela inteira? Ou não? Eu quero ver o potencial dessa fruta pra farm, porque eu nunca testei. Então, agora é a nossa vez de testar. E olha, dois levelzinhos. Já vamos colocar tudo em soco, tá? Aqui sem massagem. Vai ir no soco... Nossa, eu subi na árvore, mano. Subi na árvore. Vai ser tudo sem massagem. Porque a gente precisa, óbvio... A manzinha, né? A gente... Precisa fazer as coisas rápidas. Então, ó. Já vou colocar aqui o primeiro código. E o primeiro código foi introduzido com sucesso, ó. Já vou deixar aqui ele só na malda, só. Só num pouquinho de level. Não importa se eu apanhar um pouquinho aqui, ó. Pronto. Agora eu já posso jogar a shuriken. E pronto. Eu gosto de usar... Nossa, já liberou aqui. Já fez o estrago, né, mano? Vou... Cara, eu não me aguento, mano. Mas eu vou ter que colocar aqui no soco. Só pra ter um pouquinho. Eu já poderia ir direto lá pros gorila, né? Mas os gorila já vão estar level 20, tá? Já tô até vendo isso. Eu faço mais uma missão aqui dos mamakos. E tá tudo mech, mano. Tá tudo mech. Que não tem o porquê me preocupar com isso. Bom que eu tô upando o soco. E aí eu consigo dar mais uns hitzinhos aqui, né? Mas... Vocês estão ligados que eu quero usar shuriken. Cara, isso dá muito dano, mano. Como assim, velho? Que frutinha delícia pra farmar. Na moral, mano. Olha. Dois hitzinhos já foi. Já foi. Já foi, tá ligado? Eu até poderia tentar derrotar aqueles dois mamakos. Mas não vale a pena. Acho que vale a pena mais esperar esses dois... Esses três renascerem. E aí eu derroto eles. E é isso. Agora com o dobro de XP, mano. A gente vai longe. Eu vou upar o soco primeiro, tá? Vou upar até pegar um level 100 aí. Daí depois eu vejo o que eu faço. Eu quero ver depois derrotando o gorilão, mano. O gorilão vai ser engraçado. O boss, né? Daqui. Aí vai ser interessante. Será que se eu jogar aqui acerta lá atrás? Acertou, mano. Tipo, mesmo ele mais ou menos aqui estando no rumo de trás da árvore. Que doideira. Ó, se eu segurando com eles dentro de mim, assim, machuca também. E ó, eu acho que eu já peguei a missão que dá pra derrotar o gorilão. Deixa eu ver aqui se é ela mesma. Eu acho que já dá. Rei gorila. Já, ó. Vambora. Vambora. Meu, eu quero muito ver o dano que eu vou dar. Obviamente que eu não upei tudo, né? Ah, deveria ter upado. Só pra gente poder ver o dano que a gente ia dar no gorilão, mano. Ia ser engraçado. Mas eu acho que mesmo assim, tipo, estando com... É... Aqui, ó. É... 28, né? De... De blocos fruta, né? Seria doideira, né, mano? Então, ó. Já vou jogar aqui. Ah. Esperava mais. Esperava mais. Ele vai tacar o hitzão em mim, ó. Falou! Você não vai usar a habilidade? Usou. E aqui eu jogo shuriken. É, vai ser um pouquinho complicado, né? Porque, tipo, a gente não tem muitos recursos e eu não posso ficar, tipo, brincando com ele. Porque eu é o gorilão. Mas mesmo assim, eu tenho que pensar que ele é level 25 aqui, né? E eu sou 21! Você é quatro levels mais forte do que eu! Então se respeite! Porque eu tô de Blizzard. Cara, olha isso. É muito destruidor essa fruta. Ela é... É muito da hora. Eu quero muito depois, quando a gente liberar as outras habilidades, tipo, como que vai ser pra farmar. Vai ser, tipo assim, deliciosamente delicioso. É o que eu imagino. Vai ser o creme de la creme, meu papai. Vai ser bonito demais, ó. Já tomo aqui. Já uso uma habilidadezinha. Agora eu fico mais tranquilo, porque ele tinha acabado de usar a habilidade. Então eu poderia chegar um pouco mais perto dele pra poder usar o ataque hábito, ó. Ele acabou de usar a habilidade. Você vai lá, usa ali a skillzinha do estilo de luta. Agora provavelmente com esse... Nossa, ele empurra na árvore. Agora provavelmente ele vai usar outra habilidade. Daí você espera ele chegar perto e dá um dashzinho, ó. E daí tu fica safe. Agora aqui a gente pode usar um desse. Ó, eu vou dar um hit e um dash. Um hit e um dash dá pra você bater numa máquina e não pega. Agora ele vai usar a habilidade. Tá, mas eu acho que eu vou conseguir derrotar no Shuriken. Ah, já foi, hein. Nossa, esse daqui eu vou farmar um levelzinho deles agora. Olha. Três, seis. Nossa, mano. Foi seis leveis. Não, para. Eu vou colocar um pouquinho na fruta. Merece. Daí depois o resto eu coloco. Ó, 40, 40. Tá já pelo menos um pouquinho mais divididinho aí. Bom, daqui a pouco a gente já tá até partindo pra próxima ilha. Acabei de chegar aqui na minha próxima ilha. E eu já tô uns levezinhos um pouco mais alto. Porque eu sempre prefiro tá com a logia ativa, né? Eu já imaginava que os piratas seriam level 35. Então eu falei, pô, mano. Por que eu já não ativo a logia com os mamakos aqui? Que é bem mais fácil, né? E daí depois eu simplesmente pego e vou pra lá. Porque daí eu chego aqui, mano. Ó, fica tudo mais de boa pra eu poder upar, né? E olha que delícia, mano. Jogar Shuriken. Nossa, limpa tudo. Cara, que ataque ótimo. Ele não joga longe, tá? Tipo, ele não é aquele ataque que sai espalhando os NPCs. E pega, tipo, uma boa área e pega de longe, sabe? Então pra derrotar a boss, isso aqui é excelente. Eu derrotei uma última vez o Rei Gorila lá. E é muito tranquilo. Porque você consegue jogar muito de longe as suas habilidades, né? Então, tipo, ó. Você pode vir aqui, ó. E, ó. É um range muito grande. Tipo, é bem difícil de você errar. Agora, tipo, você não precisa esperar eles, tipo, se juntarem certinho pra usar a habilidade. Então, assim, dá pra você usar tranquilamente, ó. Ah, esse daqui eu não vou conseguir farmar aquele ali. Eu já tava vendo, ó. Eu não ia conseguir farmar ele. Tava com um pouquinho mais de vida. Tava no laranja. Mas também se eu upasse mais a maestria, eu conseguiria. Mas, tipo assim, gente. Eu preciso upar pra poder ter energia, né? Sem energia não tem como. A gente precisa. Eu provavelmente vou upar por igual, né? Tanto a energia, tantas coisas. A não ser que eu desbloqueie logo a minha locomoção, né? Mas eu acho que eu vou upar primeiro o soco ali até um 100. Daí depois eu vejo o que eu faço. Eu quero tentar ao máximo priorizar a minha fruta. Mas mesmo fazendo um cálculo básico, aonde a gente saia do primeiro mundo no level 700. Ou seja, se eu pegasse toda a maestria e convertesse a minha maestria. Se eu pegasse todo o meu level, no caso, e convertesse esse meu level apenas em pontos de... Nossa, eu já liberei a próxima missão. Mas se eu convertesse todos os pontos que eu ganho na minha fruta, eu conseguiria o máximo de 2100 pontos. Então, nem se eu quisesse, eu conseguiria chegar no level máximo da minha fruta, né? Tipo, nos status aqui. Eu no máximo conseguiria deixar no 2100. E vocês sabem que agora, com o novo level cap, eu só consigo chegar no... O máximo que a gente chega é 2450. Então, mesmo assim, eu precisaria chegar no segundo mundo pra poder conseguir melhorar mais e ver aí o dano total, né? Mas já é, tipo, a fruta já é de excelência. Eu acho que, mano, daqui a pouco, quando a gente começar a upar, que a gente focar mais no paela do que upar as outras coisas, Meu amigo, isso aqui vai derreter os NPC, tá? Isso aqui vai, literalmente, derreter os meninos. Eu não sei se eu já vou lá pros Brutamontes. Tipo, eu vou gastar muita energia chegando lá, sabe? Eu sei que eles dão mais XP, mas eu vou acabar gastando muita energia pra chegar lá. Eu precisava de, pelo menos, o meu voo. Mas, cara, como é carinho esse voo pra gente que tá começando aqui. 40 de maestria é muita coisa. É muita, muita coisa. Tanto que, pra vocês terem uma noção, o combate, que é, tipo, o primeiro estilo de luta, a próxima habilidade, tipo, é com 20, tá ligado? Então, querendo ou não, já é uma mudança, né? Ai, ai. Vamos lá. Ah, esse daqui tá com... Tá, eu não derrotei ele. Boa. Aquele ali da ponta, ele tava com um pouquinho mais de vida. Ó, já tô com 475 de energia. Mais ou menos level 100, eu vou ter 500 de energia, né? Não, vou ter 600, porque eu já tinha 100, mas com 1.000, eu vou ter 5.000. Nossa, é bastante. Acho que se eu tiver uns 2.000, uns 2.000... Uns 2.000 é uns 400, né? Pera, não. Uns 200... Uns 200 é 1.000... É, 400, 400 le... Nossa. Então, precisaria aí, se eu focasse apenas em upar... Eu tô fazendo os cálculos malucos na minha cabeça, tá? É, enquanto eu conseguiria de energia. Pra eu conseguir 2.000 de energia, eu teria que automaticamente... Eu vou tentar upar pelo menos um pouco lá nos Brutamontes, tá? Pra ver, tipo, o que que acontece. Mas, se eu quisesse deixar a minha energia com 2.000, eu teria que upar pro 400. No level 100... No level 120, mais ou menos, 130? Acho que é 130. Eu conseguiria isso. Nossa, não, é muito tempo. Nossa, eu tô tentando juntar todos aqui. Não dá certo juntar todos. Vamos ver se eu consigo, né? Tipo, dar certo até deu, né? Mas, eu acho que não tem necessidade. Nossa, que raiva sobre mim. Que eu tô fazendo com vocês. Só que eu tô derrotando. Tá, agora eu não posso dar mais hit. Pelo menos é que eu... Ah, calma! Vocês estão muito agressivos! Vem cá, vocês precisam da praia. Pronto. Então, foi a tudo. Então, se eu quiser upar o mais ou menos... É, eu vou upar mais ou menos semelhante a fruta, tá? Porque senão eu fico com pouquíssimo dano e eu não quero isso. Sendo que eu posso usar o combate aqui pra poder, né? Tipo, assim... O meu combate vai dar dano. Mas, enquanto eu também não tiver o haki do armamento, não vai dar tanto dano assim. Era bom eu conseguir o haki do armamento. E... E também trocar o estilo de luta. Mas, pra trocar, eu teria que pegar o Black Lag. O Black Lag já custa 150.000. Aí, a gente já vai começando a ficar triste. E eu quero liberar as outras habilidades aqui da Blizzard. Que tá difícil. E agora, Buggy? Eu e você, o X1. Você e a minha Blizzard. Já toma, já. Já tirei ele de lá na marra, mano. Toma. E, ó... Eu não posso moscar, não. Eu tô com bastante estamina. Então, eu posso dar bastante dash. A minha fruta tá até um pouco mais fraca. Mas, ó... Se eu fosse pensar que eu fosse upar tudo igual... É... Eu estaria, tipo assim... É... Com mais, né... É... Tipo... Eu estaria mais forte do que o normal. Eu também vou upar um pouco a minha vida, tá? Mas é que agora, no começo, não tem tanta necessidade. Porque depois do Bug... Eu ia falar que eu não ia morrer pra esse traste, mas eu morri. Ô, tristeza. Mas, o que eu ia acabar falando é o seguinte. Que, tipo assim... Depois do Bug... Vai demorar pra gente ter um boss. O próximo boss que a gente vai conseguir derrotar... Vai ser lá apenas o Yeti. Que ele é bem mais tranquilo que o Bug... Porque ele não tem habilidades de arremessar, tipo... Igual o Bug, assim... Ele tem aquela lá dele que ele bate no chão, igual o Gorila. E ele... Simplesmente vai fazer... O outro, depois que a gente tem, é lá em Marine Fortress. Então, assim... Eu posso ficar um bom tempo com essa vida. Mas, obviamente... Eu acho que daí, depois, quando eu pegar do level 100 até o 120... Eu vou upar apenas o... A minha vida daí. Porque daí dá pra upar uns levels legais pra poder trancar uns hits. Porque, tipo... Facilita na hora de enfrentar o boss. Porque por mais que o boss seja, tipo... Um palermão... Nada contra o Bug, tá, pessoal? Mas é porque ele é... Ele é... Amistoso. Mas como, tipo... A gente... Pra poder trancar os hitsinho, tá ligado? Senão, tipo... A gente toma um hit dele e já vai de valo. Aí não é legal. Mas, ó... Vamos ver quanto de XP. Nossa, só deu um de maestria. Mas... Ah, eu consegui bastante doce. E quatro leves. Foi God. Eu acho que pra sair daqui... Eu vou demorar mais um pouco, né? Bom, pelo menos eu vou conseguir colocar pronto em fruta. Agora, quantos leves que eu preciso pra sair daqui? Ou é... Eu acho que é no 60, né? Olha, acabamos de pegar aqui mais uma missãozinha. Já tamo no deserto, mano. Tamo palo aqui, ó. Velocidade, velocidade. Bom, é... Eu sempre, como eu falei... Eu prefiro pegar um pouco da Logia, né? Pra poder já ficar mais de boa. E eu ainda não peguei os 40 pra poder me locomover, mano. Fiquei triste, cara. Mas eu acho que aqui eu já consigo. Porque, tipo, pode... Ai, ficou faltando um penteleco de vida. Pô, sacanagem. Se eu tivesse upado mais um pouquinho aqui, teria conseguido. Bom, agora eu posso usar ele de qualquer jeito. Mas o legal é que quando a gente, por exemplo, começa a chegar, tipo, em ilhas mais altas, a gente vai ganhando mais maestria. Porque, pô, mano... É irônico que, por exemplo, no terceiro mundo, com o dobro de maestria, a gente derrota o Stone e pega 120 de maestria, tá ligado? Aqui nem cacá. Mano, nem se... Com o dobro de maestria... Ah, tipo, obviamente eu estaria mais forte, né? Mas mesmo assim, com o dobro de maestria, você não consegue. Porque a maestria dos NPCs aqui é muito fraca. A maestria, mais ou menos, família, é o level, tipo, o quanto de XP você ganha do NPC, tá? Se você tiver com o dobro de maestria, você vai ganhar o dobro do level do NPC, tipo, o XP que ele dropa, ó. Esse daqui, ele tá dando 755, mais ou menos, de XP. Então, ou seja, eu tô ganhando 755 toda vez que eu derroto 1. Agora, eu tô derrotando 4 por vez. Então, se eu for pensar dessa maneira, vamos arredondar ali pra 750. A gente tá conseguindo 3 mil por 4 derrotados. Então, toda vez que eu derroto, talvez eu consiga... Eu quase consigo upar 1 de mais 30, entendeu? Então, aí a gente vai conseguir. E, cara, eu tô bem ansioso pra poder desbloquear o voo, porque ele é fulminante. E olha só, a gente acabou de upar o voo, mano. E eu tô muito feliz por ter upado o voo, porque se liga nisso aqui, mano. Ó, a gente dá dano com o voo, tá ligado? Então, tipo assim, eu posso ficar farmando voando, tá ligado? Olha isso, e tipo, não é pouco dano que dá, não. O problema do voo é que ele é muito rápido, né? Tipo, e a gente só consegue focar em um, tá? Focar em todos, assim, é mais complicado. Nossa, até que eu consegui aqui. O problema é que joga muito longe, sabe? Então, tipo assim, pra poder valer a pena, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, às vezes, a gente já liberou o voo. Se eu quiser focar, tipo, num boss, é bem mais fácil, mano. Depois eu posso tentar, né, tipo, enfrentar os bosses com o voo aqui do primeiro mundo pra vocês verem. Eu, tipo, posso ir atrás do bug, posso ir atrás de mais alguns. Mas eu vi que não é tão efetivo, tá? Acho que a melhor forma ainda mesmo de se manter aqui é a gente derrotar com as habilidades. Às vezes, tipo, fazer igual eu tô fazendo aqui. A gente já chega macetando no estilo de luta, né? Dando dano. Aí a gente dá pra jogar shuriken agora. E, por exemplo, ficou os dois ali, ó. Aí eu finalizo no voo, que dá tudo certo. E chegamos aonde? Chegamos aonde? Na famosa ilha, né? A ilha onde tudo tem. Eu gosto de chamar ela assim, porque é aqui onde a gente faz as nossas primeiras comprinhas. Então, meninas, aqui onde a gente faz... Tô brincando, tá? É aqui onde a gente vai comprar as coisas mais importantes. É, eles mudaram o nome. Não é mais aprimoramento. Agora é aura. Então, agora... Ah, mudou o nome. Então, ó, deixa eu ativar aqui. Ok, né? O haki do armamento agora é aura. O guepo agora é air jump, né? Então, a gente já pode sair pulando. Ó. Ah, tem um... Ó, colocaram um outro efeito. E a gente também tem o passo instantâneo, né? Ó. Pera, não tinha esse efeito antes de subir. Ô, eu tô ficando doido. Esse na gente aqui. Não sei, agora acho que eu tô ficando maluco, mano. Birutinha. Bom, pelo menos agora a gente chegou aqui no... Na vila do gelo, né? Na Ice Village. Na Ice Village. Onde a gente pode começar a farmar. Porque tá complicado, né? Tá difícil a situação. Os NPCs que eu tava derrotando, eles não tão dropando mais tria. Então, assim, né, mano? Complicada a situação. Mas a gente aqui somos pessoas que não se abalarão. Nós aqui seguimos fortes. E ó, eu tô sentindo, na real, que tá faltando habilidade pra mim, mano. Tipo, não habilidade de que tá me faltando, né, habilidade de saber jogar. Mas, o que eu digo tá faltando habilidade da Blizzard. Eu tô sentindo um pouco de... De alguns poderes, algumas coisas. Porque, tipo assim, a Light e a Ice são frutas muito boas porque você consegue usar as espadas dela. Então, isso é muito bom. Porque, imagina, você com... Mano, batendo, tipo... E levando o dano. Tipo, dando o dano do... Da fruta, tá ligado? Porque, querendo ou não, eu tô upando meio que meio a meio. Mas o combate que eu tô usando é muito ruim. E agora, eu não vou conseguir comprar outro estilo de luta. Talvez, quando eu for pra Skypiea, eu pense em comprar um Elétrica ali só pra ter, né? Porque, mano... É... Só da gente... Tipo, isso porque eu ainda comprei o Haki do Armamento, né? Porque se é um Haki do Armamento, eu dou, tipo, 50 de dano. E com eu, pelo menos, já dou 54. É 4 de dano a mais, mas já é alguma coisa. Mas eu acho que, quando eu liberar a próxima habilidade aqui da Blizzard, as coisas vão ser diferentes. Porque daí eu vou poder conseguir farmar melhor. É... Eu não vou simplesmente só precisar ficar batendo. Eu acho que eu posso agrar e daí usar as habilidades. E aí, eu acho que eu vou farmar muito mais rápido. O que realmente tá me atrasando um pouco é essa questão. Eu até tô upando, assim, meio que meio a meio. Mas, pelo fato de eu não tá upando maestria, não tá upando nada no combate, ele não fica forte. Eu posso até usar aqui, ó, a habilidade, né? Eu acho que vai ser mais isso que eu vou usar. Eu só uso a habilidade no começo e depois uso de novo. Vai ter que ser assim. Mas eu acho que, logo, logo, quando eu provavelmente liberar o X, as coisas vão ficar mais fáceis. Na verdade, eu tô muito ansioso pra ver a última habilidade, né? Essa aí vai ser estrondosa. Mas pra chegar lá, ainda vai demorar mais um cadinho. Então tá. Chegou o momento da gente enfrentar o homem aqui, ó. Já vou chegar já como? Chambrando nele. E não posso esquecer de usar as habilidades. Você vai usar o batidinha no chão? Pera aí, ele vai usar a batidinha, ó. Quê? Ah, eu esqueci que eu tô com 100 de vida, mano. Se eu moscar com ele ali, eu tô lascado, véi. Essa aqui é a tru. Fui querer brincar aqui, ó. Me lasquei. Eu não posso querer ficar brincando de dar hitzinho nele, não. Ah, quer ver que ele vai ficar lá embaixo, preso? Não, não. Ele voltou aqui pra riba. Tá, eu posso... Ah, eu posso usar o voo, mano. Ah, eu acho que eu esqueci do voo, mano. Eu posso ficar assim, ó. Só pra poder derrotar ele. Olha isso. Mano. Literalmente, cara. Tipo esses boss aqui, mas de boa... Nossa, não tem nem cheiro pra tu, viu? O Yeti já foi de rola, mano. Cadê pra onde eu mandei ele? Ele voltou? Não, ele ficou lá embaixo, véi. Cadê ele? Poxa, pera aí. Cadê... Ah, ele tá ali, ó. Nossa, mano. Que estrago que eu tô fazendo aqui. Pronto. Derrotei o Yeti. Muito de boa, mano. Muito... Caramba, mano. Tardinho dele, véi. Deu nem pro cheiro. Nossa, mano. O negócio manda muito longe, véi. Nossa, é muito bom, tipo, pra você focar um boss, que nem eu falei. Porque dá muito dano. Agora, pra você, tipo assim... É... Focar, tipo, vários, não dá não, mano. Você não consegue controlar eles e você joga muito longe, ó. Tipo, olha o tanto que a gente tem que andar. Né? Meio que a gente tem que fazer essa parada. Pra poder conseguir... Nossa, eu mandei algum boneco de neve desse lá, tipo, pra outro mapa, véi. Porque cadê o bicho? Cadê o bicho? Não tá aqui, mano. Deve ter mandado ele lá. Ai, ai. Isso que é o ruim de você sair, tipo, usando o... O voo. Mas não é ruim, tá? É muito bom e, obviamente, vai te ajudar, tipo, em ocasiões, né, mano? Ó, por exemplo, aqui, ó. Não finalizei, eu não tenho habilidade. Eu vou fazer isso aqui. Ah, o outro boneco de neve tá ali. Dá pra eu chamar esses dois aqui. Nenhum deles me dá dano, então tá suave. Cara, eu tô bem ansioso pra ver uma ilhazinha aí, que o negócio já é mais ensaboado. Bom, mas vamos ver como é que vai ser. Até lá, ainda tem muita coisa. Espero que pelo menos até lá eu já tenha liberado duas habilidades aqui, né? Porque a próxima é com 90 e a outra é com 160. Eu não sei se até lá com 160 a gente já conseguiu liberar. Espero que sim, né? Mas, ó, isso que é bom do voo, ó. Tipo, ficou faltando os dois ali. Tu pega e já chama aqui no voo, tá ligado? Fica esquentando a cabeça que senão já chama no voo. Provavelmente eu ainda vou conseguir derrotar esse Etty mais uma vez, mano. Acho que ele vai voltar mais uma vez aqui pra gente chambrar ele. Ó. E olha, eu tô realmente, de verdade, eu acho que eu tô me divertindo muito em upar a Blizzard. De verdade, eu tô, tipo, upar com a Blizzard. Eu tô me divertindo demais. Porque eu não esperava que seria dessa maneira. De verdade mesmo, não esperava, mano. E ela é uma fruta bem gostosinha de estar usando, tá ligado? Acho que, talvez, pelo fato de ser novidade, ajuda um pouco, né? Mas, já vou chamar ela aqui, ó. Nossa, cadê? Cadê? Ele voltou aqui, pronto. Nossa, eu tô sentindo falta de um... Hackzinho da observação. Eu tô ainda focando em upar aqui a energia, porque vocês estão ligados, né? Mas eu acho que eu vou dar uma desfocada agora. Eu já tô com mil, depois de qualquer coisa, se eu começar a sentir necessidade, aí eu pego e começo a upar de novo. Porque eu preciso aumentar esse meu dano da fruta aqui. E eu também... Entra aquela questão que eu falei pra vocês, da questão da... Da vida, né, mano? Vocês viram que puyete ali é ensabuado. E... E eu quero ver se eu vou upar... Ah, eu falei que eu ia upar a vida, né? Só falei, né, mano? Porque no upar não upei. Eu tenho um status reset. Qualquer coisa, se eu achar que eu tenho dificuldade, que tá me prejudicando, eu uso o status reset. Aí não tem BO, não. Ó, aí vai lá eu de bonitão pagando aqui, batendo nos bonecos de neve aqui em cima da... Do yeti. E o yeti spawna, tá ligado? Ó, se o voo... Não jogasse tão pra longe... Aí, ele spawnou mesmo, bicho. Se o voo não jogasse tão pra longe, mano, ele seria melhor. Ó, aí eu vou bater no yeti em tudo aqui. Ó, se ele não resetou... Pera, pra onde ele foi? Tá, ele tá pra cá, ó. Tá, acabou de resetar. Tá aí o outro. Aí, ó. Isso que é ruim de ficar usando voo. Tá, o yeti tá ali. Eu preciso achar o outro boneco de neve, cara. Não sei onde eu... Ah, ele tá aqui, ó. Achei que ele já tinha resetado. Nossa, tem NPC até aqui embaixo. É que eu não quero, mano, perder a missão dos bonecos de neve, né? Eu já derrotei quatro. E, nossa, mesmo assim, tipo, mil de energia tá sendo pouco. Mas eu acho que a questão de mil de energia tá sendo pouco é porque eu tô usando igual um maluco, né? Aí o problema já é meu, tá ligado? Não tem nada a ver daí com a questão da histamina. Obviamente que mil de histamina é pouco, tá? Você começar a flodar, dar best, ficar pulando. Obviamente, tipo assim, mil de histamina é pouquíssimo. Precisaria aí ter um pouco mais. E eu vou ter, talvez, até uns 3 mil. Ainda não sei quanto que eu vou tentar pegar. Mas, assim, pra você se locomover, mano, energia é tudo. Eu vou colocar agora em vida, né? Porque eu tinha falado que eu ia upar em vida quando eu chegasse no level 100. Mas eu não upei nada. Bom, o que eu preciso fazer agora é tirar o Yeti que eu deixei ele aqui pra baixo, ó. Já vou chegar no voo, já. O ruim é que, tipo assim, a animação do voo da... Nossa, olha onde eu mandei ele. Ela... Ela meio que, tipo, precisa ter uma distância do chão. Então, se você, tipo, meio que... Dependendo do lugar que você mira, ele sai subindo. Então, por isso que, às vezes, é um pouco difícil de controlar pra poder dar dano nos NPCs. Mas se tu souber controlar, mano, ó. Tu vai longe. Ó. É o problema esses lugares, ó. Eles ficam na esquininha aqui. E aí, pra gente poder fazer as paradas... E eu acho que depois de eu derrotar ele aqui, eu já consigo ir também pra próxima ilha, né, véi? Ó, se eu pôr uns 4 levelzinhos aí, se não... Vamos ver, ó. Toma. O bom é que ele dropa bastante doce. Nossa, e deu. Deu na veia. O problema só, que eu não vou agora, é porque a gente não vai ter o efeito Logia. Então, daí eu prefiro esperar um pouco pra poder ir. Cheguemos. E eu gosto bastante de upar aqui, viu? Nossa senhora. Marine Fortress, pra mim, é muito deles. Delis, deles, deles. Eu gosto muito de upar aqui. Tipo, não vejo problema algum de upar aqui em Marine Fortress. Mas, pelo muito, pelo contrário. Eu gosto bastante. Eu acho que o farm aqui rende. E a maestria que a gente consegue ganhar aqui aparenta ser bem maior do que, tipo, em outros lugares, tá? Parece que esses NPCs aqui, na minha opinião, eles dropam bem mais maestria. Tipo, a gente começa a ganhar bem mais level derrotando eles aqui. Né? Eu acho que... Deixa eu ver quanto de XP a gente vai conseguir derrotando eles, que daí já dá pra mais ou menos ter uma noção, ó. Nossa, e eles têm bastante vida, tá? Ó, 21 mil. Olha isso, mano. A gente tava ganhando 750 lá nos bosses da areia. Tipo, a gente derrotando... É, se bem que derrotando os quatro aqui, dá 8k. Não é nem o suficiente pra poder pegar as paradinhas ali. Mas tudo bem, né? A gente não tem que reclamar e sim agradecer. Tem até um jeito de upar mais rapidinho. Só que eu fui prestar atenção em outras coisas e acabei, né? Que não fiz esse metodozinho. Mas a ideia é que quando você derrota aqui, você vai lá e derrota os quatro do outro lado. Se eu tivesse outra habilidade... Ai, ai. Eu acho que as coisas seriam mais rápidas. Eu posso usar a habilidade aqui do combate também, né? Dá pra dar uma ajudada. O voo não é muito bom pra ficar usando, tá, galera? Mas quando for derrotar a boss aí, vale a pena. Agora, ficar focando aqui... É, usar o voo assim aleatoriamente, senhores, não dá certo. Mas eu vou aproveitar que eu tô usando o voo. E eu vou vir aqui em cima. Porque aqui em cima tem um vendedor secreto que fica aqui. E ele vende um itemzinho pra nós. Acho que custa 50 mil. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, exatamente. 50 mil, que é essa capa. Essa capa já vai dar uma ajudada na gente. Que, tipo assim, aumenta um pouco a vida, aumenta um pouco a estamina. Então, querendo ou não, sem estamina que a gente ganha ali já é alguma coisa. Ó, e eu daqui a pouco também já libero a missão pra derrotar o senhor que tá ali dentro, hein? E se eu tiver sorte, eu consigo pegar a capa dele. Que é um drop que é interessante pra gente que tá começando. Mas a ideia aqui de você upar em Marine Fortress, que eu utilizo bastante, tá? É simplesmente puxar esses quatro aqui, ó. Só que gasta muita estamina. Nossa senhora. Tipo, eu tô derretendo a minha estamina. Vamos puxar os quatro aqui. E eu também não tô conseguindo derrotar tão rápido. Porque como o meu estilo de luta, né? Que é o que eu tô dando dano. É... Eu tenho que mais ou menos upar ele, né? É... E ele tá... Nossa. Eu vou ver se eu junto uma grana pra comprar o Electric. Porque o combate é muito péssimo. Mas, ó. Deixei com um pouquinho a vida. Vem aqui, ó. Usa Shuriken. Derroto esse, né? Aproveito que já tô voando e parto pro próximo. E vou pro outro lado. Aqui vai ter os quatro NPCs já. E daí tu só chama eles pro duelo. Mas o problema maior é que o combate, além de ser fraco. Tipo, é o estilo de luta mais fraco que existe. Eu preciso upar o combate pela energia, né? Mas mesmo assim, tipo... Não se compara ao dano que eu dou na fruta, né? Se eu pudesse só upar a fruta, nossa... Isso aí seria muito mais fácil. 480 de vida. Um almirante aqui e um sonho. Ó, já vou jogar aqui. Ih, eu já vou ativar o voo. Vamos ver o que a gente vai conseguir arrumar aqui. Ah, tá. Eu deveria ter feito ele voar pra trás ali. Ih, ele errou. Tá, vamos... Vamos ver se eu consigo prender ele aqui no canto. Ih, não acerta não. Ai, ai. O voo vai ser o destruidor de... De bosses aqui, mano. Não tem como. Olha aí, você errou de novo. O ruim é que eu não consigo recuperar a minha vida ou estamina, né? Mas não tem problema. Não tem problema. Olha, ele não consegue acertar, tá? Ele caiu lá pra baixo. Deixa eu usar a shuriken. Nossa, eu não consegui derrotar com a shuriken. Derroto com o voo. Nossa, foi só um hitzinho. E olha que tristeza, mano. Não peguei a capa dele. Mas ganhei level pra caramba. Se eu te... Pera, eu peguei a capa? Ah não, que susto. Achei que eu tinha pegado a capa. Não peguei, tá? Não peguei. Ah, e antes que vocês me julguem, essa fruta foi simplesmente um amigo que entrou no server, me droppou do nada e foi isso. Ó, eu vou upar mais um pouquinho da vida. Eu vou upar a vida pelo menos até o 100 ali pra ter um pouquinho a mais de vida. Mas agora a gente tem que upar, né? Porque tá fácil demais. E eu acabei de liberar a próxima habilidade, né, mano? Que no caso é o X. Ele sai levantando esse voo aqui. Ai, eu esqueci de deixar o dano aqui do lado. É... Pera aí. É... Aqui, ó. Agora sim, mano. Tinha esquecido disso. Agora sim. Nossa, eu tava achando estranho que não tava aparecendo dano, mas eu achei que era porque eu tava de longe. Mas, cara, nada se sobressai o voo. Olha isso, família. Tipo, olha o dano que eu consigo dar no boss sem ele me irritar. E, tipo assim, rápido. Tipo, isso daqui realmente, mano, é muito quebrado. E provavelmente logo, logo eles vão arrumar isso aqui, véi. Ó. Se a gente arruma um jeitinho aqui, a gente maceta os boss. Ó, já até liberei o próximo lugar pra ir. Me liberei de boa. Eu só não vou agora porque eu acho que eu vou fazer a missão aqui pelo menos mais uma vez, né? Tipo, ir pra lá pra pelo menos mais alguns levels. Eu acho que agora eu vou lá pra Skypiea, se eu não estiver enganado. Deixa eu só terminar a missão. E agora, pelo menos, eu tenho outra habilidade pra poder testar, né? Vamos chamar eles aqui. E eu quero ver como é que eles vão sair. Se eles vão se separar, tipo, muito ou não. Porque, realmente, velho, faz falta aqui. Tava fazendo falta outra habilidade e eu consegui, ó. Primeiro a gente tem a Shuriken. Então eu já jogo a Shuriken. Ela espalha um pouco, mas não é tanto. E agora a gente joga... Nossa Senhora! Nossa Senhora! Ô, louco! Nossa! Ah, não espalhou tanto igual apareceu que espalhou. Daí eu já posso juntar até de novo, ó. Pra poder jogar. E aqui eu posso jogar de novo. Tipo, agora eu posso simplesmente ficar só... Ah, mentira que pegou ali no telhado, mano. Agora eu acho mais plausível. Só que o X ainda... Eu acho que não é a melhor habilidade pra gente poder tá farmando. Deixa eu jogar aqui de novo. Ó, já congelou. E, ó, não pegou você, hein? Nossa, mas deu bem mais dano. Tipo, nossa, nem se compara. Aqui eu acho que eu já posso finalizar no voo. É, eu acho que é questão de me adaptar. Eu acho que eu tenho que, tipo, pegar uma maneira correta de intercalar entre essas duas habilidades, né? Na verdade, três. Porque a gente ainda tem o voo. Caso eu queira finalizar aí, a gente tem o voo. Então eu preciso saber intercalar entre essas habilidades pra que não seja ruim, né? Tipo, a gente tem que usar de uma maneira que vai nos ajudar. Então eu acho que a primeira mesmo, tipo, é realmente usar o... A shuriken, né? E daí a gente tomar cuidado e usar, tipo, num lugar mais aberto. É que não dá pra controlar. Tipo, mas eles voltam pro lugar que eu acho que, tipo assim, que eu usei eles, sabe? Eu vou usar, tipo, na minha esquerda aqui, ó. E vou ficar parado e não vou usar nada, ó. Vamos ver se eles vão voltar. Eu usei, eles estavam aqui em mim. É, mais ou menos. Pera, onde foi? Tá faltando um. Nossa, ele acabou voltando pra cá. Mas eu acho que eu entendi melhor a mecânica e eu sempre espero carregar esse gelo que sai da minha mão. Eu acho que deve dar mais dano, né? Ó, deu 1.385 comigo segurando. Tá? Vamos fazer esse teste. Eu vou agora usar de novo, só que sem segurar. Eu só vou dar um clique. 1.385. Ó, agora só deu um clique. Nossa, dá bem mais dano. Vale mais a pena dar power change, mano, ó. Nossa, bem melhor. Bom, agora pelo menos a gente pode fazer daqui que é pra Skypiea. Olha, eu tava certo. E aqui em Skypiea é desse jeito, né? Você cai aqui pra trás e cai aqui em cima do castelinho, né? Essa aqui é a ideia, pra tentar fazer as coisas mais rápido. Também, essa primeira Skypiea é um lugar que eu gosto de farmar, tá? Eu acho... Acho daorinha. Eu tenho que ver se eu consigo comprar aquele elétrico ali pra aproveitar, né? Bom, pelo menos aqui eu acho que eu não vou ter... Nossa, só porque eu falei que eu achei que... Ah, não. Nossa, eu jurava que eu achei que eles iam cair ali em cima. Ainda não é o suficiente, tá? Eu acho que eu ainda precisava de mais uma habilidade pra poder, tipo assim, combar legal, sabe? Aí eu consegui só usar a fruta ao invés de usar outras coisas. Mas também, se eu começar a aumentar o dano a partir de agora, é muito provável que eu vou conseguir fazer as coisas bem mais rápido, né? Se o Tornado, mano, tipo, não espalhasse eles tanto, igual espalha, o voo, né? Eu acho que seria bem melhor, mano. Tipo, obviamente pensando pro meu lado, né? Mas, pô, pros outros aqui, ó. Mano, isso aqui é a coisa mais roubada que tem. Na minha opinião, da Blizzard inteira, mais roubada isso aqui. E agora, eu só vou upar a fruta, né? Tipo, por enquanto, só vou upar ela. A estamina tá de boa. O resto das coisas, na minha opinião, também tá de boa, então não vou mexer com nada. A única coisa que eu queria realmente fazer era trocar o meu estilo de luta. Mas, cara, comprar o Elétric que tá ali agora é muito caro. Eu acho que o Elétric é 300 conto, se eu não me engano. Então, mano, é caro, velho. Mas se eu tivesse o Elétric, eu acho que eu poderia dar uns daninhos melhores. É muito engraçado. Você vê eles voando e eles, tipo assim, eles não se espalham tanto. Não é um ataque, tipo, tão randômico, né? O negócio é mesmo a gente ficar controlando aqui, ó. O voo joga muito longe. Não, não tem como. Se eu ficar usando eles aqui, eu tenho que usar com moderação, tipo, igual eu usei agora. Tipo, vai ali, dá um dano. Se você vê que tá separando muito, você deixa quieto. Aí volta pras suas habilidades. O voo é mais legal na hora de finalizar, né? Porque não corre tão risco de você deixar em um lugar meio nada a ver. E bom que com ele, ó, finalizando, a gente aproveita o engato aqui pra cima pra poder pegar a próxima e o pano, meu chegado. Agora os levelzinhos tá começando a ficar um pouco mais complicado, né? Porque, tipo, já é uns level maior entre um lugar e outro. Ah, peraí. Os prisioneiros mudou de roupa? Era essa roupa? Cara, agora eu tô na dúvida, mano. Mas a gente tá aqui na luta, né? Eu tô upando bastante a fruta. Ainda não chegamos nas habilidades que eu quero porque, tipo assim, realmente vai fazer mais diferença, família, quando eu conseguir, tipo, desbloquear tudo, né? Por enquanto, ainda vocês podem ver que, tipo assim, né? Eu preciso realmente ter o auxílio do estilo de luta porque sem o estilo de luta não rola, mano. Tipo, vai simplesmente demorar muito, muito mesmo. Então, eu basicamente tô utilizando desse estilãozão aqui, ó. A gente carrega agora e se não derrota eu uso a outra habilidade daí. Mas geralmente sempre na Shuriken já vai. Mas, mesmo assim, cara, a Blizzard não me deixa de surpreender. Eu acho que só agora meio que dá aquela, né? Mas é porque a gente também tá tentando no modo, tipo, hardcore, né? Porque a gente tá com o dobro de XP. Então, tipo assim, eu tô num lugar bem mais rápido do que era pra eu estar. Porque se eu tivesse com o dobro de maestria, talvez eu também já estaria com a maestria, tipo, daqui, tipo, maior, tá ligado? E com isso... Mas mesmo assim, cara, eu tô dando, tipo, bastante dano na fruta. A fruta em si tá dando muito dano. E eu tô tentando paella, ó. Vocês podem ver que a gente tá atualmente com 301 ponto, né? Tem como a gente chegar mais longe, mas a gente tem que ir com calma, né? Tem que ir com calma, porque daqui a pouco ali tem os bosses. E o que é mais legal da gente upar aqui na prisão é que a gente tem os bosses aqui, tipo, logo do lado, tá ligado? Então a gente pode acabar aproveitando... Ué, peraí. Eu ganhei mais outra missão. Ah, eu achei que era dos bosses... Nossa, apaguei de doido, mano. Ah, já liberou a missão aqui do prisioneiro. Nossa, eu achei que a gente já conseguia pegar os bosses. Aí, mano, eu meti do Jones, mano. Meti do Jones. Ó, também tá. Ah, não vamos falar que foi desperdício apenas, né? O que tá acontecendo aqui. Porque eu tô quase pegando 160 de maestria. E eu vou ter outra habilidade. Eu acho que eu vou conseguir derrotar esses NPCs com um combo. A minha ideia é até lá eu conseguir essa maestria, conseguir derrotar eles com um combo, né? Tipo, a ideia é jogar... Ó, porque eu tô batendo neles aqui full e eu quero ver mais ou menos quanto de vida eu vou conseguir tirar. Cara, mas se eu conseguisse o V, que é a habilidade suprema, aí o negócio seria diferente, ó. Porque só aqui eu já dou um dano legal. E esse tornado também já dá. O problema do tornado é que ele sempre tem que ser a última habilidade, né? Pelo fato de jogar os caras pra cima tem que sempre ser a última. E agora, finalmente, eu vou poder derrotar aí os bosses, né? Eu só tô de camiseta trocada porque eu fui passear com meus cachorros, tá? Mas de resto, mano, o foco segue. A gente só teve uma pausinha pra isso e vamos sim embora. Já grudar aqui no... no... no boss, mano. Eu posso ir voando. Esse boss aqui, ele não reseta, se eu não me engano. Tipo, é mais difícil dele resetar. Eu meio que consigo andar por tudo aqui. E, cara, ele não tá fazendo nada, velho. Ele só tá aceitando, tá ligado? Porque eu sou muito poderoso. Eu vou até descer aqui só pra usar as outras habilidades pra falar que eu usei alguma coisa porque dá tempo e eu vou voltar, tá ligado? Ó, ui! E daí eu posso chegar com força em cima do meninão, né, mano? O problema é que tem essas árvores, essas coisas aqui atrapalham e eu acabo subindo demais. O bom é que toda vez que eu derroto um boss, eu tô pegando 10 kent. Bom, eu consegui pegar até uns level maneiro aqui e eu tô só upando ali o negócio. Deixa eu ver que level que é o próximo. É... 230. Então, acho que se eu fizer duas missões daqui, eu já vou pro outro ali. Ó, o legal é que já deu até tempo de spawnar o outro. Então, tipo, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar, vir aqui, derrotar o Ardenzão primeiro. E, cara, eu vou no voo, mano. Se eu tivesse hackeado a observação aqui, seria melhor. Se eu usar assim, eu consigo... Nossa, é pior. Tipo, eu acho que não tem um jeito de ser mais fácil, né? Tipo, essas árvores aqui só atrapalham, mano. Ai, meu Deus do céu. Cara, desculpa, mas eu tive que descer aqui porque essas árvores estão me enchendo os pacové. Toma. Bom que, mano, rapidinho a gente... Tipo, o voo já volta, tá ligado? Tipo, o tempo de se usar as habilidades é o tempo do voo voltar. Então, tá de boa. Tipo, você consegue fazer as coisas muito fácil. Tá, já tamo aqui. Cadê? Vem cá, ó. Que eu tenho que derrotar seu irmão daqui a pouco. Bom, eu sei que não é o irmão dele, tá? Só brincadeira ali porque os dois parecem. Vou usar aqui no escuro. Nossa, ainda pegou, mano. Não! Mas virou o baú ali. Nossa, deu 13 candy, mano. God! E ainda a gente ganhou 3 levels. Mano, vou reclamar pra quê? Agora a gente pelo menos consegue derrotar o diretor Cisne, né? Que é o próximo. E o Doflamingo é 2 e 4. Ah, eu acho que talvez eu consigo derrotar esse daqui e ainda depois já emendar a missão do Doflas. Ah, não, não vou ganhar 6 levels. Eu acho que 6 levels é muita coisa. eu posso tentar fazer igual que eu fiz com o cara que eu fiz com o cara aqui, ó. Prendi ele aqui e fica aqui. Ah, ele já resetou já, mano. É esse que reseta. Bom, vou usar a habilidade de novo, né? Porque eu já, já que ele resetou, eu reseto as habilidades também. Opa! Ah, danadinho. Ele caiu na minha frente, mano. Mas ele já caiu dando espadada. Tá, não, acho que agora eu já consigo usar a Shuriken e o Voa... Ah, eu vacilei, né, mano? Deixei ele bater neu. Ainda morri. Igual uma... uma Tanajura. Tá, pelo menos a gente já derrota ele aqui. Deixa eu ver se eu vou ganhar os 6 levels pra derrotar o Doflas. Ó, vamos ver até onde a gente vai chegar. 7, 8... Ah, não. Vou ter que fazer mais uma missão. Eu disse que era só uma missão. Não deu nem tempo. Deixa eu ver se o Arden lá apareceu também, não. Então, ó, Doflas, nada contra tu, meu queridão. Mas eu quero aí uns XPzinhos em cima de tu. Deixa eu ver se fica o Voa, ele vai fazer alguma coisa. O bom que o Doflas é que ele tá dentro do castelo, né? Se eu não empurrar ele pra fora, eu tô mechzinho aqui dentro, mano. E aqui é mais fácil. Tipo, quando é um lugar mais liso, assim, que não tem obstáculo, mano, você consegue usar o Voa direto. E outra coisa também que eu tava pensando, eu quero testar, tá? Eu vou ter que testar isso pra poder ver se com vocês se é real ou não. Olha, ele tá dentro aqui. Nossa, aí, aí, John, velho. Tá. Ó, bom quando ele, tipo, quando você errar o Voa, mano, não precisa ter medo, tá ligado? Volta, usa as duas habilidades aqui, ó, daí você já volta no Voa, dá tempo do NPC dar uma respirada, mas, cara, ele sempre vai pro lugar que ele não pode ir, né? Tipo, ele não pode entrar ali dentro, ele entra ali dentro. Será que a gente pega o casaco do Duflas de primeira? Que mentira, mano! Mentira que eu peguei o casaquinho do Duflas de prima! Não, 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 pera. Deixa eu desequipar ele aqui. É, desequipar. Nossa, eu ganho mais 200 de vida. Hum, interessante. Cara, eu acho que o casaquinho do Duflas é bem melhor do que o saco de lixo preto que a gente tava usando nas costas, né? Bom, eu tô querendo fazer o seguinte, eu tô querendo fazer um teste de prova de fogo. Nossa, não sei nem porque eu vim aqui, né? Tô tão emocionado que eu vim até no NPC errado. O negócio é o seguinte, eu quero fazer uma comparação do que é mais rápido pra eu poder farmar. Então, ó, eu vou clicar a partir da hora que eu clicar no confirmar, eu tô com um cronômetro aqui no meu celular, então eu vou clicar em confirmar e eu vou clicar em iniciar. Pronto. Já tá valendo, ó. Qual que é a ideia? Eu quero puxar todos os NPCs e fazer mais ou menos da maneira com que eu tava fazendo, porque eu tava vendo um outro método que talvez esse outro método pode ser bem mais rápido. Então, eu quero testar isso e pra isso eu quero realmente fazer, tipo, um cronômetro, né? Tipo, cronometrar pra ver se realmente, né? E quanto tempo a gente também leva pra poder fazer as missões, ó. Chambrei aqui os dois NPCs, acho que agora eu já tenho o suficiente pra poder derrotar os três. É, eu só não vou conseguir fazer 100% porque eu não tenho outro NPC aqui, mano. Foi parar em algum outro lugar. aí foi trollado demais. Bom, mas dá pra gente meio que aproveitar aqui ainda. Tá, não vai ser tão atrapalhado, mas beleza. Vamos ver como é que vai ser o rolê. Eu devo ter levado esse NPC pra algum lugar, véi. Nossa, isso aqui bate em um dos caras lá na... lá na casa do caixa prego, véi. Vamos usar o X aqui. Aí, beleza. Tá, tá, agora a gente já puxa os outros dois aqui. eu acho que não é que tava faltando NPC, acho que eu puxei NPC errado, né, porque tipo, o outro tava escorado aqui. Mas vai dar pra... Nossa, ó, tá demorando mais tempo do que eu imaginei que eu ia levar, hein. É que ainda a gente não tem uma das habilidades, na verdade, todas as habilidades da fruta pra poder, tipo assim, ser o mais eficaz possível, né. Eu posso usar aqui também o estilo de luta. Poderia ajudar, mas não ajuda. Porque esse estilo de luta é o puro golpe. E pronto, ó, deu um minuto e trinta segundos. Agora a minha ideia é o seguinte, eu quero pegar a mesma missão, só que eu não vou ligar pra, tipo, juntar igual eu faço. O que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente sair voando. Então, ó, finge que eu cliquei na missão agora, um minuto e trinta, vamos lá, três, dois, um, e valendo. Vamos lá. Ó, o negócio é, eu sair simplesmente fazendo isso aqui igual eu tô fazendo aqui, ó. Eu simplesmente sair voando aqui e batendo em tudo, sem ligar, tipo assim, pra juntar e tal, só simplesmente sair batendo. E tentar focar um de cada vez e deixar os caras vim aqui pra cima. igual, né, lembrando que do outro método demorou um minuto e trinta segundos, ou seja, aqui também vai ter o seu métodozinho sagaz. E eu quero ver se, tipo assim, porque voando, mano, esse voo dá muito dano. E, tipo assim, às vezes dá um se tão rápido igual eu tô conseguindo fazer aqui. E por mais que eu não tenha, tipo assim, pegando vários NPCs de uma vez, às vezes pela velocidade de eu eliminar um NPC, vale a pena fazer esse método, entendeu? Porque, tipo assim, às vezes, o tempo é mais rápido. Ó, eu não vou ligar se o outro ele tá... Se eu vou encostar no outro, não vou ligar pra nada, entendeu? O meu negócio aqui é só sair voando e ver quanto tempo vai dar, se vai valer a pena ou não. Às vezes, quando consegue pegar dois aqui, é bom. Vamos lá. E eu tô tentando dar o meu melhor aqui pra poder bater e vamos lá. Ó, acabou. Deu um minuto e cinco segundos, ou seja, é vinte e cinco minutos, segundos, quer dizer, mais rápido do que o jeito que eu tava fazendo. Bom, é de se pensar, mano, é de se pensar. Mas eu acho que agora, antes de eu partir pra próxima ilha, eu pelo menos vou tentar derrotar todos esses boss. Deixa eu ver pra onde que a gente vai. Coliseu. Então, eu vou tentar derrotar todos esses NPCs, esses boss, na verdade, antes de ir pra lá. Eu achei que eu tinha gravado pra vocês e eu esqueci, mano, e eu acabei de chegar aqui, né, na... Acabei de chegar, né, aqui na... Na ilha do... No Coliseu, né, mano? Eu, particularmente, eu gosto bastante do Coliseu e eu tô deixando sem som, porque, cara, falar a verdade pra vocês, mano, ficar ouvindo som do Blocks Fruits igual eu escuto sempre é meio complicado. Mas, ó, daqui a pouco a gente vai conseguir logo liberar a nossa... A nossa próxima habilidade e é por isso que eu acho que eu acabei esquecendo, mano. Eu tô mega ansioso pra isso, então, ó, agora eu já vou colocar o outro código que eu tô usando. Eu tô usando vários códigos aqui, né? Então, já vou aproveitar aqui pra pegar mais o dobro de XP, né? Eu sempre falo e gosto de frisar, né, que eu gosto de usar o dobro de XP tipo quando tá no finalzinho da missão. E a gente tá no 200 e... No level 264 e por enquanto tá rodando tudo certo. Tá indo tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo bonito. Então, agora eu vou finalmente pegar uma das habilidades que eu tava mais ansioso pra poder conseguir aqui. Vocês vão entender logo e obviamente o porquê, né? E eu quero ver se dessa vez eu vou conseguir, tipo assim, já começar a dar hit kill. Eu consigo, né? Tipo, ó, dar bastante dano. Vocês podem ver que basicamente eu tiro metade da vida, né? Só que sempre finalizar com o voo é um pouco complicado. Mas, ó, acabei de pegar 160 de maestria e com isso eu desbloqueei aqui mais uma das nossas habilidades, né? Mais uma das nossas habilidades e eu tô bem ansioso pra poder testar. Vamos tentar aqui com os gladiadores. Deixa eu já pegar o próximo aqui, ó. E vamos embora. O negócio é o seguinte, é que agora a gente tem outro redemoinho. Só que esse é mais controlado. Ah, eu usei o X de novo, tá? Mas esse é mais controlado, ó. Vamos ver quanto de vida a gente vai tirar. O bom, ó, é que daí eu seguro de novo e jogo. Esse daqui dá bem mais dano, ó. E eles ficam, tipo, mais de boinha. E nisso já dá tempo de eu usar a shuriken de novo e pra finalizar no voo é bem mais prático. Então, acho que agora vai funcionar bem melhor do que tava funcionando. Porque das outras maneiras que eu tava usando, cara, tipo, como eu tô upando bastante a fruta, olha o dano que eu dou com o meu estilo de luta. Tipo, nem compensa. E obviamente, né, quando eu conseguir pegar o V ali, mano, vai ser bem melhor. Eu só tenho que tomar cuidado em sempre acabar segurando as habilidades até a minha mão congelar, né? Porque depois que ela congela, fica mais fácil e dá mais dano. Então, eu só tenho que tomar cuidado com isso. Mas, ó, eu já tô praticamente conseguindo derrotar todos. E, cara, agora que eu lembrei, mano, esse bugzinho aqui dos gladiadores é muito chato. Eles não resolvem isso. Por que que eles não spawnam? Esses NPCs devem ter algum bugzinho, velho. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ó, já vamos jogar aqui a shuriken. A shuriken é basicamente a que você sempre vai mais usar, tá? E tem como você descobrir se você já tá com a mão congelada só pelo barulho, ó. Você pode ver quando você segurar, ó. Ó, vou segurar a habilidade. Ele faz esse barulhinho. E aqui eu posso finalizar com o voo não tem problema nenhum. Bom, agora pra gente chegar no Blizzard Domain, né, que é, tipo, a habilidade mais forte, a gente precisa de bem mais maestria. No caso, 250. E, olha, ela vai ser muito importante pra nossa próxima ilha. Ai, meu Deus do céu. Estamos chegando no nosso maior pesadelo. A ilha do Fulcão, mano. Essa daqui é um pesadelo porque o negócio é o seguinte. Não adianta... Ah, não adianta ser logueia, não adianta o que for, mano. Você vai tomar dano. Que é o seguinte. Tá vendo esse cara aqui? A espada dele tá da cor normal porque ele não tem o haki do armamento. Mas esse aqui, ó, a espada dele tá com a lâmina escura, que significa que ele tem haki do armamento. Então, tipo assim, não adianta a gente ter logueia que vai tomar dano do mesmo jeito. O negócio aqui é a gente usar as habilidades. Então, já tava até ligado desse esquema, né, mano? Só... Vamos tomar aqui o... o Cuida Delvis. O bom que eles não usam nenhuma habilidade, né? Eu queria muito ter a última habilidade pra eu poder testar, né? Que era o... o Blizzard Domain, né? Não sei se até a gente ir pro próximo mundo eu vou conseguir liberar tudo, né? Vamos ver aí se a gente vai conseguir liberar tudo. Espero que sim. Mas, olha, essa habilidade agora aí ia me ajudar tipo assim, absurdos, mano. Absurdos, absurdos. Tipo, não tem nem o que questionar. Mas eu acho que essa fruta, ela é maravilhosa pra você. Olha, tipo, ela tem muito habilidades que, tipo assim, você pega mais de um NPC, entendeu? Então, acho que isso que faz a fruta ser tão boa, né? Tipo, por exemplo, aqui na ilha do vulcão acho que eu não vou ter nem tanto problema assim pelo fato da fruta ser muito top. Tipo, olha isso daqui eu vou conseguir acho que derrotar os dois tipo, muito tranquilo. E... não vai nem causar dor de dente, tá ligado? Nem causar dor de cabeça. E pelo que eu vi agora eu tô conseguindo derrotar com uma shuriken um X, um C e uma shuriken. Então, por enquanto tá suave, né? Vamos ver se a gente consegue melhorando aqui o pano porque a partir de agora eu acho que eu não vou mais upar, tipo, estamina ou nada do tipo. Talvez eu tenha que upar um pouquinho de estamina. Mas aí eu vou pensar, tá ligado? Porque até lá, mano, não sei. Eu tô sentindo esses mil de estamina muito pouco. Tipo, quando eu começo a flodar, usar muito dash aí é complicado, né? Mas quando eu não uso muito dash eu consigo até usar mais tranquilo, né? A... A estamina. Porque a estamina volta. Tipo, eu não tenho muito mas ela acaba voltando, ó. Só que se eu ficar dando dash aí já é um pouco mais complicado porque o dash que gasta estamina... Vocês podem ver, tipo, eu tô usando as habilidades lá tipo, não desce tanto. Mas eu começo a pegar o dash assim pra organizar os NPC mano, sobe demais. Então eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Mas de resto a gente se vira... Nossa, cadê? Mandou? Ah, mandou os meninos pra cá, ó. Eu vou jogar Shuriken pra ver se eu acerto mais eles aqui. Pronto. Aqui já fui derrotado já posso até partir pro próximo. Quando chega nessa missão quer dizer que as coisas estão começando a melhorar, mano. Quem upou já no primeiro mundo depois, né? Já errou pelo menos uma vez. Acho que essa deve ser a sétima, oitava conta que eu upo. Enfim, mano. O problema maior é o seguinte... Nossa, eu não vou conseguir descer? Eu não vou conseguir descer não, mano. Vou ter que parar o voo. Quando a gente chega nessa missão quer dizer que as coisas estão melhorando. Por quê? Porque você já tá chegando praticamente na metade aí do primeiro mundo. Porque eu falo que isso é verdade, mano. Aqui é o divisor de águas, né? Porque, tipo, exatamente aqui, ó. Agora você tá no level 350. Pra ir pro próximo mundo é mais 350 levels. Ou seja, você já tá na metade aí do rolê. Só que qual que é a mágica? A partir daqui, o que que começa a acontecer? As coisas começam a melhorar porque as ilhas elas são melhores de upar. Na verdade, eu acho que essa ilha serve pra testar se você realmente quer continuar jogando, né? Blocks Flits. Então eles falam assim, opa, vamos testar aqui pra ver se tu quer continuar jogando Blocks Flits. A gente vai te infernizar na ilha do vulcão e daí a gente vê se você realmente vai querer continuar jogando, né? E depois faz as outras coisas. Porque, cara, de verdade mesmo, mano, é muito chato ficar nessa ilha por causa dos NPCs que tem haki e tal. Eu vou falar a verdade pra vocês que eu achei esses ninjas aqui até mais de boa, tá? Mas, às vezes, assim, são bem chatos. E eu acho que level 375 a gente já parte lá pro fundo do oceano que lá a nossa logia funciona. Então a gente vai conseguir farmar melhor. Lá também eu vou poder comprar o estilo de luta melhor. E, cara, passou daqui é só sucesso. Aqui, é... Mano, aqui a gente tchau, tchau, tristeza e bem-vindo, felicidade. Porque eu lembro que quando eu comecei, cara, quando eu cheguei nessa ilha eu cogitei em parar de jogar. Porque eu demorei muito pra upar aqui porque era muito chato, tá ligado? Muito, muito chato mesmo. Tipo, irritava toda hora esses NPCs te batendo. Mas com o tempo a gente vai pegando a manha, vai começando a entender. Então, tipo, aqui com eles, ó, eu tô dando bastante dano. Então eu tô, tipo, flodando as habilidades mesmo às vezes até sem carregar, ó. Tipo, vai derrotar ali. Às vezes um ou outro não pega todas as habilidades. É o que eu venho. Eu completo no voo e rapidinho. É, tô aqui parado pensando na vida olhando pra esse lugar porque é pra cá onde nós vai hoje, tá? Já vou falar aqui com o chegado, né? Com o King Neptune. Eu nem quis pegar, tipo, o suficiente pra poder vir pra cá porque lá já não funciona a login. Então pegar o suficiente lá pra, tipo, o nível suficiente pra login funcionar aqui também não vale a pena. Eu já vou aproveitar pra fazer o quê? Já vou vir aqui pegar o estilo de luta, né, mano? Já vou pegar aqui o Kung Fu, o Arthur Kung Fu trocar já, mano. Porque agora, pelo menos, a gente tá com um estilo de luta mais maneiro, tá ligado? Se eu não me engano, eu tava dando 80 de dano por soco. Acho que agora eu vou conseguir dar, tipo, um daninho mais da hora, sabe? Então, vamos ver como é que vai funcionar essa situação aqui. Eu acho que será que eu consigo dar um 100? Nossa, 148, tipo, a diferença já é grotesca. Ó, eu tô tomando dano, então eu não vou ficar abusando, não. Mas acho que se eu derrotar eles aqui, já é o suficiente. E, cara, ó! Ai, bateu na parede, mano. Não entendi o que aconteceu. Não fui eu que repeliu o ataque deles, não. Tipo, bateu na parede. E, cara, agora eu tô muito forte. Acho que nesse furacão aqui leva os caras, mano. Não, não levou, não. Bom, a gente leva aqui no voozinho sagaz. Eu vou nem ficar perdendo meu tempo, mano. Eu vou levar eles no voo aqui. Olha isso. Mano, isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é destruidor, mano. Eu até tô tentando ver se eu arrumo um jeito de prender eles. Às vezes eu fico rodando assim pra poder girar aqui perto e dar dano. Mano, agora tá dando muito dano. Talvez, tipo assim, seja até viável ficar só voando, tá? Acho que talvez agora eu vou ficar só, tipo, mano, não vou mais nem pisar no chão, tá ligado? Nossa, olha onde eu trouxe ele. Nossa. Aí eu já tô indo longe demais. Isso que é ruim de ficar voando. Pronto, derrotei. E eu acho que agora pelo menos o efeito de logueia deve estar funcionando. Tô cinco levels a mais que eles, né? Porque, tipo, agora você precisa ter, tipo, um levelzinho de diferença. Então vamos ver aqui já se o logueia já tá funcionando. Ai, não, bicho safado! As coisas estão melhorando. Já tá ligado. Já vai esquentando aí. Porque o seguinte, eu já vou simplesmente conseguir aqui, ó, enfrentar ali do bichones. Já vou aqui usar tudo que eu tenho direito, né, mano? E eu vou usar aqui agora as minhas habilidades primeiro. E agora eu vou usar o famoso do voo, né? Vamos ver se a gente consegue... Eita, eu não consigo tirar o zoom. Então eu vou ter que... Vou ter que ficar tentando dar os meus métodos aqui, hein? Tá, ele acabou de pegar a segunda vida, né? Porque ele tem duas vidas. E aparentemente ele não tá conseguindo me acertar, não. Nossa senhora, cara. É ruim voar aqui dentro, hein? Olha, a gente não consegue, tipo, encontrar ângulo. E eu não consigo nem tirar e colocar zoom. Mas estou arrebentando ele no voo, hein? Ah, acho que aqui já foi, hein? Aqui foi de beisezola. Já derrotamos ele de boa. Estamos até com 206 de maestria na nossa Blizzard. E, cara, conforme o tempo tá passando, a gente tá evoluindo aqui. E mais um boss já foi pra fita. As ilhas estão ficando menos. A gente já tá começando a zerar todas as ilhas. Mas tá ligado, né? Será que a gente vai conseguir terminar de despertar toda a Blizzard antes de chegar no segundo mundo? Engraçado, né? A gente literalmente acabou de sair do fundo do mar pra ir pra uma ilha flutuante no céu. São só coisas aqui que a gente, né, vê diariamente. Bom, eu até ignorei um pouco, né, se o meu... o meu logueia ia funcionar ou não. Eu só queria vir pra cá, tá? Essa é a verdade. Eu só queria vir pra cá e eu tô aqui provavelmente derrotando eles uma vez aqui e minha logueia já vai funcionar. Então eu já tô bem tranquilo com isso. Nossa! Caramba! Meio que o negócio vai seguindo os NPC ali. Que doideira! Tipo, meio que pegou no cara ali e meio que segue, sei lá. Mano, da hora isso aqui. Deixa eu jogar assim, ó, pra ver se essa minha teoria é verdade, ó. Ó! Ah, não pegou o outro ali. Achei que ia pegar, não pegou. Tá, ó. Pelo menos pegou agora. Cara, eu tô dando bastante dano porque eu tô bem upado. Então, tô feliz com isso, tá? E agora a gente tem que continuar aqui. Eu acho que quando eu pegar... Mano, eu acho que agora derrotando esse carinha aqui eu já vou pegar. E cara, a gente já tá na penúltima ilha já, tá? Penultimeira! Penultimeira! Tá faltando aí... Nossa! 244 levels. Mas a gente já tá na penúltima ilha, né, mano? Porque a próxima já é lá na fonte, né, mano? Já começa a ser na fonte. E eu acho que agora meu logueia já deve estar funcionando, né? Nossa, mas só dois levels com o dobro de... Ah, é que eu não vim exatamente no level 450, né? Mas eu acho que já tá funcionando minha logueia. Já, já. Agora tá mais mechzinho pra gente poder farmar aqui. E, cara, daqui a pouco a gente também vai enfrentar um boss da pesada, um pouco mais complicado também, que já é o Enel. Mas tá tudo certo. Essa daqui, né, depois disso a gente vai pra ilha avançada, né, que é a ilha lá em cima. Esse daqui ainda conta como os últimos NPCs. Na verdade ele conta, tipo, com o NPC lá de cima, né? Mas a missão que você pega aqui é a mesma missão que você vai pegar lá em cima. Então, é meio que antes da gente ir pro céu, podemos dizer assim. Mas eu tô feliz, mano. Tô feliz porque quando chega Skypie, quando começa a chegar por aqui, a gente já sabe que a nossa vida vai estar mais fácil, que os NPCs já não vão estar mais complicados. A única coisa que complica mais um pouquinho é derrotar o Enel ali, o Frank, mas isso a gente sempre dá um jeito. Boss é Boss, né, mano? Boss tem que ter aquela dificuldadezinha. E eu tô muito feliz com o dano. Eu posso até usar o Tornado, ó. O Tornado já tá bem machucante. Então, tipo assim, ele acaba derrotando os personagens bem mais rápidos. Cara, pra derrotar isso aqui, Boss, isso aqui é uma maravilha, tá? Pra farmar, eu já não recomendo tanto porque às vezes ele acaba espalhando muito. O que seria melhor mesmo pra dar uma farmada se eu conseguir supar o estilo de luta aqui, ó. E, tipo assim, deixar isso pra eu finalizar na fruta, né? Aí seria melhor, eu acho. Uma parada que é legal mostrar que mudou um tempo atrás é que antes se você quisesse ir pro... pro... pro segundo... Ai! Pro segundo céu! Você tinha que quebrar esse local, né? Antes não tinha essa paradinha aqui porque hoje você consegue, tipo, cair nesse buraco. Você vem aqui, pula pra cima, você já consegue chegar aqui no Sky 2, né? Porque antes você tinha que quebrar aqui, ó, tá vendo? Quando você atira, você quebra e daí você consegue ter o acesso pra chegar no Sky 2. então era... É dessa maneira que você chega aqui no segundo... no segundo céu, se é que a gente pode chamar assim. E, bom, eu gosto bastante de um par aqui porque o negócio aqui é rápido. É... Aqui vai... o XP vai rápido, a maestria também. Eu tô achando que se pá, a gente vai conseguir aí essa maestria, velho. Até o segundo mundo. Tipo, isso pra mim é uma das maiores incógnitas se a gente vai ou não conseguir essa maestria aí. Eu confesso que eu tô curioso pra descobrir aí parada se realmente vai rolar ou não. Bom, mas se não rolar também não vou ficar triste. E como é de lei, a gente vai derrotar aqui o Iceper, né? Que é o boyzinho daqui. Eu já vou chegar jogando ele pra fora. Será que a gente joga? Acho que não. Nossa, mano. Ele não tá fazendo nada, tá ligado? Tipo, o voo... Eu falo pra vocês. O voo disso aqui é imoral. Joguei ele lá pra baixo. Ele vai voltar aqui, ó. E eu posso literalmente derrotar ele no voo sem fazer... Olha isso. Fácil demais, mano. Chegou finalmente a hora da gente enfrentar o Deus do Trovão. O poderosíssimo. Será que a gente vai conseguir derrotar de boa o Enelzinho, mano? Já tô level 578 na sagacidade e vamos embora. Já vou usar aqui, ó. Ainda não consegui pegar o 250, né? Mas eu acho que tô quase ali, né? E é aquele esquema que eu falei, né? Acho que a gente vai conseguir pegar antes de ir pro segundo mundo, talvez aí. Bom, ó. Vou esperar aqui pegar os 60 de energia e a gente vem no voozinho aqui e a gente arrebenta, ó. Cara, e aqui tem muito espaço pra andar. Eita, já voltou pra lá. Agora tem chance de talvez ele me acertar, né? Ah, não quis usar a habilidade. Beleza. Então o voo... O voo sempre vence, mano. Resumindo, a melhor habilidade da Blizzard é o voo. Mano, derrotamos de boa o Enel, cara. Que fruta absurda. Manos, eu consegui. Consegui fazer o que eu mais queria, cara. O que eu mais estava desesperado para conseguir, né? Bom, deixa eu só terminar de derrotar esses daqui porque eu não vou nem testar essa habilidade aqui com esses meros NPCs. A gente vai testar com NPCs de verdade, tá ligado? Então deixa eu já derrotar. A gente está quase level 700, tá? Tipo assim, praticamente chegando na grande área para chutar a bola para o gol, tá ligado? Está faltando ali só a finalização. E ó, eu vou testar lá com o Enel, mano. Não vou perder tempo, não. E o Joãozinho aqui está malado, mano. Já vou pegar os levels suficientes para ir lá para a fonte. Cara, eu estou dando risada porque toda vez eu acho que é level 600 que é para ir para a fonte. Aí eu peguei level 114 e fui lá para a fonte. Resumo, eu não consegui fazer nada. Bom, vamos ver como é que a gente vai se sair derrotando o Enel aí, ó. Então já usei a habilidade. Já usei o negócio aqui. Vou usar Shuriken. Mano, olha o dano que a gente arrancou, tá ligado? Olha o dano que a gente arrancou, tipo... É... Só algumas habilidades, tá ligado? Olha aqui. Olha... Obviamente que eu estou um pouco lascado aqui porque está faltando um pouquinho de... de energia, né? Mas eu vou tentar correr. Sai, Enel! Ó, soltei. Eu tenho que tomar cuidado porque senão, mano, ele me mata. Já era. Cara, na moral, na moral, que dano absurdo, velho. Que dano absurdo. Velho, esse V é muito forte, mano. Ô, eu vou aloprar esses bichos aqui demais, mano. Tá doido. Agora que eu tenho o V, eu vou, tipo, farmar muito mais rápido. Nossa, principalmente lá na fonte. Cara, eu queria ter esse ataque lá no vulcão. Aí a minha vida seria, tipo, muito mais fácil. Mas tá, a gente não vai reclamar, né? Porque as coisas não têm um motivo pra acontecer. Então, ó, deixa eu já derrotar esses aqui e ver como é que a gente vai sair aqui, ó, usando o V. Cara, provavelmente isso aqui vai dar muito dano, ó. Segurei o máximo que deu. Soltei. E daí, ó, a gente só usa um desse aqui, ó. Só pra fechar a conta. Olha isso. Se eu quiser, eu farmo tudo. Mano, pera. Eu farmei o... Não vou falar nada. E sim, eu já tô aqui na fonte. E sim, eu tô level 696. E sim, a gente vai derrotar o Frank agora. E, mano, vamos embora, cara. Cara, porque, olha, eu acho que eu sou uma das pessoas que tá mais tempo aí usando a Blizzard. Mano, coisa doideira demais, ó. Então, o que a gente já vai fazer? Eu já vou usar aqui primeiro. Eu vou usar já primeiro a habilidade mais forte dele, né? Vou usar agora aqui o Z, o C pra subir ele aqui. Já vou... Nossa, eu vacilei, mano. Eu achei que não ia dar tempo dele usar. Ah, fiou o Frank. Aí você tá de sacanagem, mano. Aí você... Aí você estragou todo o rolê, me deu duas bombinhas. Ai, mano, que filho da mãe. Caralho, ódio do C. Bom, mas eu também mereci, né? Deveria ter usado aqui primeiro, ó. E já toma, ó. Já vou usar tudo aqui, ó. E já vou voar já, mano. Do jeito que tem que ser. Essa daqui é a melhor habilidade da fruta. Você acha que eu não vou... Não vou... Ó! Mano, ninguém me acerta, cara. Literalmente, isso aqui é a coisa mais roubada que existe, ó. Toma! Toma! Hum! Ó, eu vou jogar daqui, hein? Toma, Frank. Agora já foi pra você. Derrotado com sucesso... Ah, mentira. Mentira que eu só upei... Três níveis. Três. Três. Ah, mas tudo bem, né? Tudo bem. O esqueminha que eu tava fazendo aqui pra... Eu também posso mostrar o esqueminha pra vocês, né? Mostrar o esqueminha. Aqui, ó. A gente... Eu simplesmente pegava a missão, vinha aqui nessa ponta e usava o Blizzard Domain, né? E daí, simplesmente, eu vou conseguir derrotar ele só com essa habilidade, cara. Dá muito dano. Eu já posso sair dali, porque, né? Se eu saísse antes, o cara ia chegar ali perto. Aí é que eu chamava os dois aqui, ó. No x-q dele. Jogava pra cá. É de preferência grudar os dois, né? No... Não faz igual a mim, não. Que só usa habilidade não. Aí é que eu derrotava esses dois e derrotava aqui no voo, né? Bem de boinha. Aí, o que eu fazia? Esperava esses dois spawnarem pra poder derrotar, pra daí, quando eu já fazia missão... Quando eu, tipo, pegar a missão de novo, já pegava esses daqui vivo, tá ligado? Mas como eu não preciso pegar vivo, eu já vou até usar aqui, ó. A habilidade, cara. Vamos pro level 700, mano. Que alegria, velho. Que alegria. E olha, eu posso dizer muita coisa sobre essa fruta, que principalmente, cara, ela é boa, velho. Nossa, se tem uma coisa que eu posso dizer que ela é muito boa. Porque ela é incrível, cara. Tipo, não tem outra definição pra mim que define. Ela dá... Nossa, olha isso aqui. Se eu ficar ali usando, ela dá muito dano, tá? Que isso é bem interessante. Então, tipo assim, ela dá dano, já é o mais da hora. E... Nossa, eu derrotei todo mundo da ilha, velho. E além... Nossa, mentira que ele me pegou, velho. Putz, eu não tenho o haki da observação, então pra esquivar dele é meio complicado. Mas eu volto ali de boa. Eu tinha que pegar... Eu tinha que ter pego esse haki da observação. Vai, né? Tinha que ter pego. Bom, mas ela dá muito dano, né? Vocês podem ver que, tipo assim, eu destruí a ilha inteira, tá ligado? Com uma habilidade. Então, assim, já dá pra entender o poder dessa fruta. E além de tudo... Ah, já derrotei ele aqui de boa. De boa, de boa, de boa. Deixa eu ver. Será que eu já posso ir lá? Será que eu já posso ir? Acho que eu já posso ir, né? Ah, eu tenho que falar com o detetive de novo. Tenho que voltar lá pra falar com aquele cara. Mas as minhas definições, né? As minhas recomendações finais, o que eu tenho a dizer sobre essa fruta? Ela é realmente muito interessante. É uma logia muito forte. Ela dá bastante dano pra formar. Ela é excelente no PVP. Eu não testei. Não tem nem como eu testar. Mas ela foi muito tranquila. O voo dela é interessante. Você consegue derrotar os bosses e farmar itens muito bem. Então, isso te ajuda demais. E ela acaba sendo uma fruta muito interessante pra você poder upar e farmar. Enfim, eu acho que ainda tem muito mais coisa pra gente poder testar ela e realmente ver se ela é tão forte assim. Porque a gente não testou de outras maneiras. Lá eu tava com o dano muito upado. Mas mesmo assim, eu gostei muito. Eu super recomendo a Blizzard pra poder upar. Só que, na minha opinião, ela ainda não ganha da Light porque a Light tem aquela vantagem de você bater usando a fruta. Então, é muito interessante. Mas, cara, chegamos no segundo mundo e estamos prontos para a nossa nova jornada. E também tentar chegar no level 1500 e sair pro terceiro mundo.